De volta com o nosso Você Bonita e olha a gente vai para um assunto importantíssimo. Quem aí já teve aquela crise de enxaqueca? Não, mas aquela, sabe aquela que te tirou do controle, que te colocou muito distante da sua rotina, que chega a ser incapacitante, não é nada fácil, só quem tem sabe do que a gente está falando. Antes da gente começar a nossa pauta de hoje, a gente preparou aí um VTzinho de abertura com alguns dados importantes. Olha lá. A enxaqueca afeta cerca de 15% da população brasileira, algo em torno de 31 milhões de pessoas, a maioria na faixa dos 25 aos 45 anos. Após os 50, a taxa tende a diminuir, principalmente em mulheres. Entre elas, o problema chega até 25%, mais que o dobro da prevalência entre os homens, segundo o Ministério da Saúde. Basta um dia estressante e uma noite mal dormida e lá está ela. Sortudo é quem nunca passou pelo incômodo de uma dor de cabeça. Mas uma boa notícia. O órgão que regula os remédios nos Estados Unidos anunciou a aprovação de um medicamento para prevenir as crises desse tipo de dor de cabeça. O fármaco atua contra a CGRP, uma molécula que todo mundo carrega, mas que, acredita-se, seja uma das responsáveis por deflagrar as crises. Os enxaquecosos possuem níveis aumentados da CGRP e o remédio contém um anticorpo que consegue retirá-la de circulação. Por ter poucos efeitos colaterais, indicação de uso para uma vez por mês e atuar diretamente na molécula causadora da dor, o medicamento é uma ferramenta importante no combate ao problema. Uau! Muito bem feito aí. Parabéns, meninas! A gente vai falar daqui a pouquinho a respeito desse medicamento. A gente convidou mais uma vez ela, que é neurologista, a doutora Aline Turbino. Bem-vinda! Prazer tê-la aqui mais uma vez. Falar de enxaqueca é uma coisa que eu acho que até a gente tem... Vamos começar do início, porque a maior dúvida das pessoas, muitas vezes, é reconhecer uma crise de enxaqueca, né? Porque ela pode ser confundida com uma dor de cabeça, ela pode ser confundida com ali um dia que você não tá bem, que você tem outros sintomas e, às vezes, até uma questão viral e aí você tem uma dorzinha de cabeça que vem junto. Então, até pra gente abrir o nosso assunto, como é que a gente identifica uma crise de enxaqueca? O que ela tem de diferente de uma simples dor de cabeça? Acho que o que chama mais atenção numa crise de enxaqueca é a intensidade dessa crise, né? Então, geralmente é uma crise que é migratória, cada dia aparece no local da cabeça. Ela frequentemente vem de caráter pulsátil ou latejante, embora nas formas crônicas também pode ter tipo peso, aperto e pressão. Então, também tem um incômodo à luz, às vezes, ao barulho, né? Presença de náusea ou vômito. E o que é importante os pacientes saberem, que é uma dor geralmente limitante. Então, não é uma dor leve, é uma dor moderada a grave, né? Aquela que atrapalha você na sua rotina. Não tem jeito, atrapalha mesmo. Mesmo. A gente pode falar da questão da enxaqueca, que quando ela tem um início, muita gente relata, inclusive das minhas crises que eu já tive, ela começa normalmente num finzinho da madrugada, no início da manhã. Essa questão aí do momento que ela surge, tem algo já explicando que é dessa forma, que tem um horário mais propício para aparecer ou não? Pode vir em qualquer momento? Ela pode vir em qualquer momento, na verdade. Essa que geralmente acorda o paciente, se começar a vir com uma frequência de acordar, a gente sempre investiga para ver se não tem alguma coisa por trás, né? Às vezes, tumores aparecem dessa forma ou mesmo sangramentos, né? A gente sempre investiga. Quando a gente faz uma investigação e percebe que realmente não tem nenhuma alteração, que é só da enxaqueca mesmo, né? Que não tem outra doença por trás causando, isso pode ser causado geralmente para aquele paciente que toma muito remédio, aí fica dormindo de 6 a 8 horas e aí faz a abstinência, a falta daquela medicação que ele está usando com uma frequência muito grande para controle da dor. Olha! Então ele acorda geralmente já com a dor de cabeça, porque ele ficou de 6 a 8 horas sem tomar aquele remédio que ele começa a tomar com uma frequência muito grande como analgésico para evitar as crises de dor. Então, na verdade, a falta da substância começa a gerar mais dor de cabeça. Olha que interessante! A gente tem aí uma animação até para a gente também discutir a respeito dos gatilhos, né? Como surgem essas dores, essa enxaqueca? Olha lá! Ah, esse primeiro é o do cérebro, desculpa! Então, antes de entrar os gatilhos, eu queria que você explicasse para a gente esses pontos de dor, o que acontece quando a gente tem a crise? Então, na verdade, o que a gente tem é uma ativação do sistema trigeminal, né? Onde ele é responsável por desencadear todo o processo de dor, causar uma vasodilatação dos vasos cerebrais e liberar substâncias inflamatórias que vão ser as grandes responsáveis pela dor e por tudo que esse paciente sente. Então, tem paciente que tem náusea ou vômito, às vezes paciente que tem diarreia, outro apresenta também crises de vertigem, tontura, junto com as crises de dor. Então, esse processo é todo gerado por um nervo específico que vai desencadear uma resposta inflamatória em todo o cérebro. É, e existem pessoas que são mais sensíveis mesmo e que têm mais predisposição, né? Tem, porque existe um link entre a parte genética, né? Geralmente, um gene que esse paciente tem, que predispõe o cérebro dele a ser sensível a vários desencadeantes, como você falou, como a gente vai citar. Tá aí! Então, vai entrar na tela alguns gatilhos. Veja se você se identifica com algumas dessas opções aí. Privação de sono. Então, o paciente que tem esse gênero da hipersensibilidade para enxaqueca tem, geralmente, que dormir sempre por volta do mesmo horário. As alterações hormonais, aquele período pré-menstrual, né? A gente vai citar todas e a doutora já vai explicar. Então, as alterações de temperatura. A alimentação, ela sempre está presente, não tem jeito, né? Olha lá. Estresse emocional. E ainda são esses, né? Vamos retomar. A questão da privação de sono é algo que não é bom para ninguém. Mas algumas pessoas respondem com uma dorzinha de cabeça e até um dia seguinte não muito gostoso, mas outras com a crise. Então, assim, a gente sabe que o paciente que tem, a enxaqueca, ele tem essa predisposição genética a esses triggers, né? A esses desencadeantes. Então, para esse paciente dormir menos ou dormir mais, vai fazer, poder causar, na verdade, uma crise de dor. É importante que o paciente reconheça qual a quantidade de sono ideal para ele. Tem paciente que é 6 horas, outro é 8, outro às vezes é 10. Ele vai perceber que se ele dormir mais ou dormir menos, a crise de dor pode vir em seguida. Pode vir. A questão, doutora, da parte hormonal. Qual é o momento ali do ciclo que é o momento normalmente que desencadeia? Então, a crise da enxaqueca causada nesse período da menstruação, ou périca, a gente fala, né? Ou antes ou durante, em algumas pacientes até depois, é causada, na verdade, pelo descenso de estrogênio. Então, a mulher faz um pico de estrogênio para, justamente, ocorrer a ovulação e a menstruação e depois ela faz a queda desse estrogênio. Essa queda muito brusca é responsável por essa pior crise do mês, geralmente, nas mulheres com enxaqueca. Tá aí, gente. Fiquem atentas, então, meninas. A questão, também, do estresse emocional. Então, alguma coisa, claro, que te marcou ali no dia, ou, enfim, algum diagnóstico, algo que aconteça que te tire, também, da rotina. Isso também pode trazer a crise. Isso. Estresse emocional é uma das coisas que mais causam, também, entre esses sintomas da enxaqueca, que mais desencadeiam, como a gente falou. Então, essa questão do estresse deve estar bem controlada. Então, às vezes, dormindo bem, fazendo atividade física regular e manejando o estresse do dia a dia, você consegue evitar crises de dor mais frequentes. A alimentação. Tem algum estudo? Como estamos aí nos estudos relacionados à alimentação? Que tipo de alimento, então, pode piorar? Então, assim, alimento é uma coisa bem específica de cada paciente. Embora a gente saiba que tem alguns que dominem essa lista, que são grandes desencadeantes, sim, na maioria dos pacientes com enxaqueca. Então, o tanino do vinho, por exemplo, o excesso de gordura, fritura, o excesso de cafeína, por exemplo, são coisas importantes. É muito bom essa questão da alimentação, a gente falar que intolerância a glúten e lactose também, mas só em pacientes que têm a intolerância. Então, não são todas aquelas dietas malucas. Vou tirar o glúten, vou tirar a lactose, que vai funcionar para a minha enxaqueca. Não funciona dessa forma. Pacientes também com sobrepeso, obesos, acima do peso, também têm uma predisposição maior a ter enxaqueca. Então, também ter cuidado com o excesso de peso vai fazer com que esse paciente tenha menos crise de dor. E, claro, a gente pode falar também, alguns pacientes que não tenham a doença celíaca ou a intolerância mesmo à lactose, mas que sejam mais sensíveis. Nesses pacientes também pode ser que um pouquinho mais de glúten altere. Existe uma investigação que a gente pode fazer e se esse paciente tiver algum nível de hipersensibilidade, aí sim pode se desencadear. Mas não são dietas milagrosas de tirar tudo que vão resolver nos pacientes que não têm nenhum tipo de hipersensibilidade. Aí, tem perguntinha do público, quem escreveu para a gente? Na tela. Obrigada, Jorge. Um beijo para você. O que fazer em casos de crises muito fortes? Ai, Jorge, é difícil, viu? Parece que não vai passar nunca, né? Então, o que ajuda bastante é aquela coisa do repouso, quarto escuro, né? Obviamente que o médico que está assistindo esse paciente vai passar um analgésico ou algum anti-inflamatório para esse paciente tomar nessas crises mais fortes. E o mais importante, especialmente aí, respondendo a pergunta do Jorge, a principal causa de dores de cabeça refratárias e de excesso de dores, né? Ter dor todos os dias, com níveis de dor mais altos, mais fortes, são usar remédios de forma incorreta, né? Então, usar remédio para dor todo dia, sem orientação médica, vai tomando de tudo, faz a cronificação da dor. Essa dor começa a vir com uma frequência maior e com uma intensidade maior. Então, o que a gente orienta hoje é aquele paciente que tem mais de três dias de dor de cabeça no mês, procurar um especialista para começar um tratamento mesmo e não começar a tomar todo tipo de remédio que tem em casa. Parece que o corpo vicia. E aí, gente, a gente foi ouvir as palavras da médica especialista no tratamento da dor, olha que interessante, doutora Alexandra Rafaini, na tela, olha o que ela disse. Quando você faz uso de medicação para tratar a dor sem orientação médica, você pode estar mascarando um sintoma de uma doença grave, dificultando o diagnóstico e retardando um tratamento eficaz. Mas não é só esse problema que a automedicação leva. Muitas medicações, elas têm efeitos colaterais graves, como insuficiência renal, lesões no fígado e no coração. Muitas pessoas desenvolvem insuficiência renal pelo uso abusivo de anti-inflamatórios, sem orientação médica. Em especial, nas dores de cabeça, o uso crônico de alguns analgésicos utilizados para tratamento de dores de cabeça, eles podem levar à cefaleia de rebote. É um tipo específico de dor de cabeça ocasionado pelo uso dessas medicações. O que acontece é que os nossos vazinhos do cérebro, quando expostos ao uso regular dessas medicações, eles se acostumam com ela. E quando você deixa de tomá-las, eles se dilatam, esses vasos se dilatam, causando uma dor de cabeça adicional. Resumindo, você acaba buscando ajuda para tratar a sua dor de cabeça crônica e acaba criando uma outra dor de cabeça, dificultando ainda mais o tratamento. Por isso, procure um médico para te auxiliar no diagnóstico e no tratamento das dores. Tá aí, um agradecimento especial, doutora Alexandra Rafaini. Vou passar o site dela para vocês. Ela é uma médica especialista no tratamento da dor, tem um trabalho muito legal, já esteve no programa em outros momentos. O site, alexandrarrafaini.com.br. Justamente o que você comentou, né, doutora? Parece que o corpo cria ali uma resistência no certo momento, que ele se acostuma com aquilo, e aí aquilo não faz mais efeito, como em outras coisas também, né? Infelizmente, esse é o principal problema hoje que a gente tem, né, das dores de cabeça crônicas, dessas que vêm todos os dias. É a mesma abstinência, a falta do remédio, que é usado de forma incorreta. Então, além do risco que a gente tem de sobrecarga, igual a doutora comentou, do fígado e também do rim, a gente ainda desencadeia umas dores mais frequentes e com intensidade cada vez maior pela falta daquela substância. É, e a gente vai falar a respeito do novo tratamento, então, que, pelo que eu li, fora, já está disponível, mas no Brasil ainda não está aprovado. Mas a doutora vai contar pra gente a respeito. A gente falou um pouquinho aí na abertura, no VT que a gente comentou. E eu queria até aproveitar e colocar, gente, que, como a doutora falou há pouco, fazer aí, rastrear, vamos dizer assim, todas as possíveis causas dessa dor é muito importante. Porque, por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui até pras pessoas se identificarem, que a gente não colocou aí nos gatilhos da enxaqueca. Mas, meu pai, meu pai tinha muita dor de cabeça, foi descobrir que ele tinha pólipos nasais. Tirou todos os pólipos, não tem mais dor de cabeça. Eu descobri recentemente que as minhas crises de enxaqueca, que até contei pra doutora, vem no dia seguinte que eu faço o quê? Minha mesoterapia, que são aquelas, as injeções pro crescimento capilar, que é um tratamento específico que eu faço há algum tempo. E descobri que tem relação com a minha enxaqueca. Então, cada um tem ali, né? É claro que a gente sabe também, e eu acho que isso você pode comentar, doutora, que algumas pessoas podem rastrear uma vida inteira e não vão descobrir nunca o porquê das crises de enxaqueca. Também tem esse grupo, né? Na verdade, o que a gente tem é uma hipersensibilidade genética. Então, quem tem enxaqueca tem um gene que predispõe ele a ter dor de cabeça. Esse cérebro é mais sensível a determinadas coisas. A luz, ao barulho, à taxa hormonal, ao estresse emocional, a não dormir direito. Então, o gene dele predispõe ele a ter crise de dor quando o cérebro interpreta que ele tá fazendo alguma coisa errada. Entendi. Mas a gente descobre que tem esse gene? É possível? Geneticamente, a gente já tem vários genes mapeados. Não todos, né? Não todos, não todos. Mas a gente já tem famílias de genes bem mapeadas, mostrando que existe uma ligação genética com quem tem enxaqueca. Por isso que é muito comum. Quando a mãe tem, ou o pai, um, 50% de chance de ter. Se foi o pai ou a mãe, 75% de chance de ter. Então, existe. Puxa, que bacana! Então, hoje já é possível conhecer um pouquinho mais a respeito dessa questão genética. Interessante. Vou colocar mais uma perguntinha do público, que a gente vai falar do novo medicamento. Na tela. Obrigada, Suzy. Um beijo pra você. Sobre essa injeção pra enxaqueca, ela tem efeitos colaterais? Ouvi dizer que causa constipação. E a aplicação é mensal? Nossa telespectadora, não sei se ela já foi ali pesquisar, mas é mais ou menos isso, né, Suzy? Conta pra gente, então, doutora, a respeito desse novo medicamento, então, que a forma é através da injeção. É um medicamento aí, vamos dizer, seria algo mais invasivo, mas que tem sido bem satisfatório. Na verdade, foi aprovado pelo FDA americano em abril desse ano. Tem, sim, a previsão de chegar pra gente no ano que vem. Ai, que bom! No primeiro semestre, talvez, por uma questão de liberação, essa questão toda da Anvisa, mas tem previsão de no próximo ano já estar no Brasil. Existem várias opções no mercado, existem injeções em que são aplicadas a cada 15 dias, existem as mensais e existem até trimestrais. Elas vêm no formato de injeção subcutânea, então, no formato de uma canetinha bem simples e que o próprio paciente vai ser capaz de administrar. Assim como aquela de insulina, doutora? Isso! Assim como algumas medicações que já existem, como algumas canetinhas de insulina mesmo. Então, são remédios promissores, são as grandes medicações e investimentos hoje, porque são as primeiras medicações específicas pra enxioaqueca, criadas pra isso. Que interessante! Então, a gente tá bem esperançoso, né? E existem vários estudos mostrando que elas são boas, né? E que são eficazes. E a questão da constipação, é real? Pode acontecer? Existem alguns desses remédios que têm alguns efeitos colaterais, baixíssimos, muito menores do que qualquer substância que a gente usa hoje via oral. Então, inicialmente existiram, sim, efeitos colaterais. Isso foi estudado, isso foi melhorado. Hoje, muito pouco efeito colateral é esperado nessas medicações. Olha que bacana! Então, a previsão, tem alguma previsão ano que vem? Ano que vem já vão estar com a gente no Brasil. E vão ser... Vai ser um tratamento que precisa de uma prescrição médica pra compra desse medicamento. Não vai ser liberado, assim? Não, não pode ser liberado, né? É uma medicação controlada, específica. Então, o paciente vai passar por uma avaliação com um neurologista especialista em dor de cabeça, pra saber se ele tem indicação dela ou não. Tem casos que não teriam essa indicação, nem por mula, né? Então, é interessante passar mesmo com o especialista pra que ele possa triar e ver realmente, fazer esse diagnóstico de forma correta e escolher o melhor tratamento a ser seguido. E a injeção é na cabeça? Não, ela é injetável? Não. No corpo mesmo, é. Não é como a toxina botulínica que a gente faz nos nervos, né? Na cabeça. Essa não, é no próprio corpo do paciente. Tá aí, gente. Promete ser algo tão... Revolucionista. É, satisfatório. Que maravilha! Vamos lá, vamos colocar. Tem perguntinha do público? Na tela, quem escreveu pra gente. Olha lá. Patrícia, obrigada. Um beijo pra você. Fortes dores de cabeça, como se os nervos estivessem se contraindo, pode ser enxaqueca? É como ela descreve um pouco dessa dor, né? Que eu acho que ela tem sentido. Então, a cefaleia do tipo tensional é uma dor de intensidade leve. É o que justamente mais auxilia a gente no diagnóstico do que é enxaqueca e do que é uma cefaleia do tipo tensional. Então, se for uma dor com intensidade muito alta, geralmente isso não é cefaleia do tipo enxaqueca. Se ela for muito forte é do tipo enxaqueca, desculpa. E se ela for mais leve, chama a atenção pra ser do tipo tensional. Então, as cefaleias do tipo enxaqueca podem ser sim tipo aperto, peso e pressão. Embora as que dominem, né? Que chamem mais atenção são os tipos latejante e pulsáteis, né? Mas ela pode vir sim nesse caráter que a telespectadora mandou pra gente, apertando, né? Tendo essa impressão de pressão na cabeça. E é interessante que os olhos... É algo que fica muito sensível, assim. Então, quando você tá olhando pra uma pessoa que ela te diz eu estou com muito enxaqueca e você olha diretamente pros olhos, você consegue perceber que aquele olho não tá o olhar normal daquela pessoa quando você conhece a pessoa. É uma coisa impressionante, né? O olho fica fundo, a própria pessoa se queixa não só da questão da luz, mas de estar diferente. Eu, pelo menos, é o primeiro ponto que eu observo essa questão ali dos olhos. E a náusea é um negócio impressionante. Tira mesmo do controle. Você tem a sensação que é um enjoo muito forte, né? Que acompanha a choqueca. Hoje, existem estudos mostrando das doenças mais incapacitantes do mundo, das 10 mais incapacitantes, a enxaqueca está presente nessa lista, né? Então, são pacientes que realmente têm esse desconforto, intolerância à luz, barulho, aura, que são aqueles pontos brilhantes ou escuros na visão que até atrapalham a enxergar, a dirigir, né? São pessoas que não conseguem realmente funcionar a habilidade porque justamente a dor é de forte intensidade. E tem essa característica, podendo ter náusea, vômito, outros pacientes, tontura, diarreia, associadas. Então, realmente é uma doença que te tira do seu estado normal. Com certeza. Próxima perguntinha do público, na tela, olha lá. Obrigada, Adelaine. Um beijo pra você. Laticínios e chocolates podem influenciar nessas crises? Como a gente falou, né? O laticínio seria só se o paciente tiver intolerância à lactose, né? Então, esse paciente deve ser investigado. A gente nunca pode fazer essa afirmação e nem aquelas dietas malucas, né? O chocolate, sim, é um dos alimentos que a gente fala que podem desencadear, sim. Embora alguns estudos mostrem que o paciente pode ter até fissura, né? Uma vontade do chocolate antes de desencadear a crise. Outros, quando a gente consome, pelo alto teor de gordura principalmente, podem, sim, desencadear uma crise de dor. Então, é importante, sim, a gente olhar essa questão alimentar desse paciente. Tá aí. Tem mais uma perguntinha, né? Na tela. Na tela, olha lá. Obrigada, Misael. Um beijo pra você. Dá pra confundir enxaqueca com a sinusite? Puxa vida, quem tem a sinusite, que tem a crise da sinusite, o dia que tem a enxaqueca, parece que pode ser pior ainda, né, o quadro? Então, a sinusite pode desencadear a dor de cabeça. Na verdade, qualquer processo no nosso corpo pode desencadear a dor de cabeça e entre elas a enxaqueca. Mas a sinusite é um quadro agudo, com tosse, febre, um catarro amarelado, esverdeado, que fica muito fácil da gente fazer. É como uma gripe, ela vem e vai embora. A característica da enxaqueca não se associa a só esse período, né? Ela vem em vários períodos no mês sem nenhum outro sintoma associado, como esse, tosse, febre, catarro. Então, é difícil, não costumam estar, são coisas separadas, embora possam ser associadas, né? Quando a gente tá com gripe, resfriado, ou mesmo quando a gente tá com sinusite, a gente pode ter dor de cabeça. Não tem outro jeito, a gente tem que, não dá pra ter certeza, pode ser um quadro viral ali da doença se manifestando, mas se você tem a pré-disposição e um desses gatilhos que a gente comentou e a questão genética, pode ter enxaqueca. É que a enxaqueca é mais recorrente, né? Sinusite é um quadro muito difícil, como eu falo aí, né? Vem de vez em quando, como uma gripe, um resfriado. Quem tem enxaqueca não tem vários dias na semana, no mês, então é um quadro que vem de repetição. E não é fácil, ó, Juju me orienta, você tá bem, Juju? Não teve mais também? Juju era eu e ela, assim, que a Juca não tinha, agora tá bem, né? Ai, graças a Deus. Pergunta pra Juju se a gente não tem o estoque do que a gente sabe de medicamento que faz parar, mas claro que orientação médica, até porque, gente, vou contar pra vocês a real, eu já tive crise de enxaqueca apresentando o programa algumas vezes. Espero que ninguém aí tenha percebido, dei tudo de mim pra que não percebesse, espero que não tenha percebido. Mas foram dias muito difíceis. Eu hoje fico, assim, muito feliz e agradeço todos os dias que eu não tenho nenhuma dorzinha pra estar 100% plena aqui apresentando o programa, viu? Porque aqui é a minha profissão e vocês estão me assistindo, mas eu imagino em todas as outras, né? Vocês médicos, cirurgiões, enfim, e todas as profissões aí que naquele dia que você tem algo muito importante, você tá com a sua crise de enxaqueca. Bom saber, então, que estamos próximos de um medicamento satisfatório. Olha que coisa boa. Eu vou fazer um agradecimento à doutora, vou deixar um telefone pra quem quiser saber mais, que é o 5052-2299. 5052-2299. Quem quiser falar com a doutora Aline Turbino, que é neurologista e saber mais a respeito do assunto. Obrigada, doutora. Obrigada. A gente tá igual, né? Até a manga da camisa eu tava olhando, eu falei, olha, vamos cantar hoje. Um beijo. Obrigada. Até a próxima. Bom, é... La, 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 la... La, 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 la...